Acredite se quiser, o vulcão mais antigo do mundo fica no Brasil. O vulcão Amazonas foi descoberto no ano de 2002 e fica na região de Uatumã, no Pará. Nesse vídeo, vamos explorar esse gigante adormecido e desvendar os fenômenos que o torna único. Prepare-se para conhecer a grandiosidade desse espetáculo natural extraordinário. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Ao longo da formação da terra, a Amazônia, há cerca de 2 bilhões de anos, foi um gigante campo de vulcões ativos. A atividade vulcânica foi constante na região por cerca de 300 milhões de anos, durante a era geológica conhecida como Paleoproteirozoica. Os vulcões são estruturas geológicas que se desenvolvem próximo às margens das placas tectônicas. Segundo os cientistas, a crosta terrestre não é formada por uma camada contínua. Há forças movimentando as placas, as responsáveis pela criação da maior cadeia de montanhas da Terra. Um espetáculo submarino, conhecida como a cadeia dorsal mesoatlântica. Os vulcões são os canais de contato entre o interior da Terra e a superfície da Terra, os quais podem ocorrer em formas de montanha ou até mesmo na superfície plana através de fendas. O vulcão Amazonas tem nada menos que 1,9 bilhão de anos, com cerca de 22 quilômetros de diâmetro, e seu cone já chegou a alcançar 400 metros de altura durante as erupções. Mas pode ficar tranquilo, esse vulcão não está ativo há muito tempo. Se hoje podemos agradecer porque vivemos em uma calmaria geológica, saiba que o Brasil já viveu tempos de vulcões e terremotos. Na Amazônia, as atividades se encerraram há mais de 1 bilhão de anos. Mas ao sul do país, há registro de atividades mais recentes. As terras roxas de basalto são resquícios de um evento vulcânico que aconteceu há 130 milhões de anos. Esse tipo de atividade não forma exatamente vulcões, mas é o que chamamos de vulcanismo fissural, semelhante ao que existe hoje na Islândia. Foi uma tentativa de quebra de uma placa, que começou onde hoje é a bacia do rio Paraná e extravasou um volume grande de magma. A região metropolitana de São Paulo também guarda indícios de atividade vulcânica. Segundo os cientistas, há 1,4 bilhão de anos, onde hoje existe a cidade de Guarulhos, era um massoalho marinho com vulcões. Em Pirapora de Bom Jesus, também em São Paulo, as estruturas existiram mais ou menos há 800 milhões de anos. Os vulcões mais jovens, identificados em solo brasileiro, ficam na região onde se situam as cidades de Poços de Caldas e Araxá, em Minas Gerais, local em que essas atividades datam de 60 milhões de anos, quando as erupções se encerraram. De acordo com especialistas, há uma real possibilidade de que haja outras estruturas geológicas adormecidas no Brasil, além do vulcão mais antigo do mundo. Para você ter uma ideia, ainda está sendo avaliada na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, evidências de composição de rocha vulcânica presente no solo da região. Apesar de ainda não ter sido confirmado e reconhecido cientificamente como um vulcão, muitos especialistas já consideram o vulcão Nova Iguaçu uma realidade. O vulcão Amazonas é um importante monumento geológico, que nos ajuda a entender a história da Terra. Ele é um lembrete de que a crosta terrestre é um lugar dinâmico, onde atividades vulcânicas podem ocorrer em qualquer lugar. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal.